Sobre juventude, sobre pochete xadrez e tal, e o Magal se cortando lá de raiva. É... A faca de rocambole no pulso. E esse bagulho de você ser uma irmão, que porra é essa, mano? Moleque, é o seguinte, qual que é a construção da minha lore? É assim, mano. Minha lore, mano. Eu sempre... Eu era um moleque da escola que era o HC, tá ligado? Tinha uma banda de hardcore achando que tocava pra caralho e eu tocando Blink. Ah, mas de qualquer forma tem toda uma personalidade. Tinha, eu usava a meia aqui. Mano, na verdade é igual do jeito que eu me visto até hoje, eu me visto desde os 12 anos. Nunca mudou. É o mesmo tênis, as mesmas calças rasgadas e etc. O mesmo cabelo. Mano, eu só envelheci e engordei, só isso. Aí eu tinha banda com os moleques do bairro, né, mano, tal. Eu sempre tive envolvimento com banda. Depois eu trabalhei num estúdio de música no C4, mano. Todos vocês que ouvem hardcore hoje, todos os êxitos dessa época, era gravada lá, mano. Tipo, todo mundo passou por lá. Rapaziada, mano, de porra, mano. Pera aí, você que escuta hardcore hoje, faixa etária do quê? Hardcore não, porque depois veio o emo, que aí começou. Que aí os moleques do Fresno vieram pra São Paulo, aí tinha os moleques da gente que fizeram. Aí tinha na época o Granada, o Level Nine. Mano, a gente vivia com essa galera. E você também com... E eu tinha o Baila Tango, que era um projeto muito à frente do seu tempo. Presta atenção. Você aí de casa, mano. A gente tinha um projeto, tinha um projeto Baila Tango, que era a minha banda. Que a gente queria misturar rock com tango. Certo. Procura no Spotify, caralho. Projeto Baila Tango. Sou eu cantando, mano. Vocês fizeram a Baila Tango com o Banacan? Não, porque isso daí era caribenho, mano. Você tá misturando as entidades. O tango é argentino. Aí, mano, a gente começou a fazer um puta de um estudo, mano. Começou a enxovar de tango. Começou a conhecer banda de tango. Mano, entrou ouvindo, mano, o bagulho mais tradicional. E aí, a gente montou esse disco. E aí, a banda começou a dar certo, mano. A gente ganhou um prêmio Produtor Stoddy. Banda Revelação, a gente viu, mano. Caralho, cara. E aí, fizemos um clipe com o Quaker, que dirigiu o clipe, na época. Mano, a banda foi mó legal. E aí, eu vivi sempre nesse meio do rock. Essa galera das antigas do rock aí, todo mundo... Mano, a gente tem um grupo que chama, mano, o Emo. Só com a galera das antigas. Só com esse cara véio de banda, mano. De Aditiv. Mano, tipo, o Koala. Os caras do Heitin. A gente é amigo até hoje, todo mundo. O Heitin, ele tem uma música que fala sobre cachorro. Eu falei isso pra vocês já, né? Qual que é a música sobre cachorro? É, 1997. É, um beijo pra todo mundo do... Todos os velhos Emo aí, mano. Que tamo junto até hoje, velho. É a música de uma... Eu falei... Não, ele tá voltando, mano. Os moleques fizeram... Os moleques fizeram uma banda que é o Superstar do Emo. Que é os moleques que era do Cine. O Di, que era do NX. É sério? É, mano. Caralho, os caras fizeram... Os caras fizeram mesmo? Os caras fizeram o Megazord do Emo. Eles tão fazendo turnê. É a banda do Di Ferreiro, mano. Eu não sabia quem era com mais galera de outras bandas. Era o Dan Valbuza, que junto com o Pedro Dash, eles têm um estúdio que chama... Esqueci o nome do estúdio deles agora. Mas, mano, eles são o produtor da Anitta hoje. Caralho. Tá ligado? Os moleques são muito pica. E esses são meus melhores amigos da vida mesmo. Esses moleques aí, que a gente cresceu junto. E todo mundo se deu bem na música. Menos eu. Virei hambúrguer. Ah, mas tudo bem que você se deu bem na hambúrguer. É, mas aí eu vou nas festas deles. É melhor que eu não tenho responsável. Não, mas a gente vai fazer... Não vou falar, porque é um projeto muito grande, mas... Ah lá, é o famoso projeto Revival do Emo, né? Não, não, não. É, também é. A gente tá com esse projeto, mas é que é um projeto junto com os moleques do estúdio Chubb, que é o estúdio lá deles, que eles tão com muito artista, tipo Vitão, eles que lançaram, eles tão com muita gente grande. E aí a gente tá com um projetinho de, tipo, nos lançamentos dos álbuns dos caras, dar uma puta churrascada pra galera do mercado, sacou? Incrível. Da hora, cara. Vamos lá ouvir o Vitão tocar Diário de um Detento com você. É acústico. Não, a galera da música eu não alastro, porque eu sei o corre que é, eu vivo com esses caras até hoje e, mano, é muito foda chegar onde um Vitão chegou, mano. O moleque é pica, mano. É, viu? E aí... Tipo, não é o bagulho que eu ouço, mas ele é pica. Ele é um cara mó bom, mano. E essa volta do emo aí, você vê isso com empolgação? Você vai ser um emo velho na ativa? Não, nós vamos... Na ativa, nós vamos voltar, todo mundo vai voltar com as bandas, velho. Mas vocês vão voltar com o cabelinho, o lápis de olho... Que cabelo? Eu vou voltar o quê? Eu tô aqui, mano. Eu não vou pra lugar nenhum, meu parço. Os emo tudo calmo e careca, tá ligado? Eu, graças a Deus, a minha genética me permitiu ser um emo velho pra sempre, mano.